A gente vai encerrar com mais um tema do Felipe chamado Samba pra Bibi E agradecer por estar aqui no Somos da Gente, mais uma vez Fernando Bumbu no trombone, Felipe Dourado no cavaco e eu sou Dana Rodrigues A gente é o trio Mojubá, simbora? Quem quiser nos encontrar pra contato, pra show, é só procurar no Facebook a página do Trio Mojubá 3, 4... E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.